Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vocês estão lembrados que na semana passada eu trouxe uma campanha promocional de lançamento da UMIDIGI, do UMIDIGI Power 3. Eles vão sortear no próximo dia 11, segunda-feira, 10 unidades de graça para vocês. É só você entrar no link aqui embaixo, se inscrever no sorteio e participar e torcer para ser um dos sorteados. Mas no dia 11 também, caso você não tenha sido um dos sorteados, eu vou deixar o link também direto deles aqui da loja deles oficial no AliExpress para você clicar e adicionar no carrinho. Galera, UMIDIGI Power 3, Android 10, bateria de 6.150 mAh, 4 câmeras traseiras, sendo que uma delas a principal de 48 megapixels, carregamento turbo de 18 watts, no dia 11 vai sair por R$650,00. E os primeiros 500 que efetuarem a compra, o pedido, vão ganhar de graça um U-Pod, que é o fone de ouvido deles também, parecido com o da Xiaomi, o Redmi Dots. De graça, de graça. Então galera, vale a pena, já pega o link aqui embaixo, já bota no carrinho e no dia 11, se você não for sorteado, seja um dos primeiros 500 e leve de graça, além de pagar um preço absurdamente baixo, leve de graça também o fone de ouvido, fechado? Tamo junto então galera, obrigado, o recadinho foi esse, espero que tenham gostado, deixe aquele like no vídeo aí e se inscreve no canal também. Tamo junto galera, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima, valeu!